Música Alunos do Colégio Estadual Damiana da Cunha conheceram as dependências da Assembleia Legislativa e assistiram a palestras que abordaram temas como evolução histórica e a importância do poder legislativo ministradas pelo professor Maurício Paranaguá Os alunos Juliana Santos e Caio César comentaram sobre a visita à Casa de Leis Para mim é um pouco interessante, porque eu nunca tinha visto aqui e é muito bonito aqui, adorei Eu acho muito bom, me sinto muito honrada de estar aqui que realmente é muito bonito, muito aconchegante Estou bem feliz de estar aqui Esta é a décima edição do projeto Escola do Legislativo A iniciativa que busca contribuir com a formação de cidadãos conscientes e críticos O diretor do Colégio Estadual Damiana Cunha, Antônio de Freitas falou da visita feita à ALEGO O objetivo é estar apresentando aos alunos a importância do poder legislativo como que ele funciona, quais são as peças que trabalham em cima desse processo Não só o deputado que aparece na frente, nas câmaras, na hora da votação mas toda a máquina administrativa, todas as pessoas que fazem esse exercício de trabalhar e fazer com que essas leis sejam desenvolvidas aqui dentro Obrigado! 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 Obrigado!